Salve escamadinhos do nosso Brasil, bora de mais um conteúdo aqui no canal. Que demais! E hoje a gente vai falar do Summoners Wars Chronicle. Vou trazer aí pra vocês uma das primeiras atualizações play to on do jogo. Nós vamos falar da milhagem, uma nova implementação de moeda dentro do jogo. Pra vocês verem como funciona, vou mostrar dentro do jogo como que faz pra trocar milhagem. Vou falar um pouquinho do artigo de milhagem que a Xispa colocou aí pra gente. Então já tem a primeira novidade do sistema play to on do Summoners Wars Chronicle. Então fica ligado pra você saber da economia do jogo aqui no meu canal. Porque só aqui você vai saber tudo sobre esse maravilhoso MMORPG da Xispa, galera. Então se você gostar do conteúdo, deixa o gostei. Se você não gostar, deixa o seu não gostei. E se inscreve, porque só aqui você vê tudo do Summoners Wars Chronicle e da Xispa. E das outras blockchain gamify que tem aí, galera. Bora pra telinha do meu computador. Então estamos aqui no link do médium da Xispa. Onde ele está falando do sistema de milhagem de shopping. Porque abriu esse sistema aqui e está relacionado diretamente aí com o sistema play to on que vai ter no Summoners Wars Chronicle. E pra vocês entenderem um pouquinho melhor aí, dentro do jogo, a gente já tem esta atualização, tá? Então eu estou pescando aqui com o meu personagenzinho. A gente pode vir aqui. A gente vai na central de trocas. Que é onde funciona o mercado do jogo. No mercado do jogo, a gente pode utilizar o Harriud. E aí tem o Harriud Bound. E o Harriud que não é Bound. Que é travado e o não travado, tá? E no caso aqui da Milliege, a gente vai usar o Harriud Bound. Então você clicando aqui em Vender, você vê as possibilidades aí do que você tem pra fazer com o seu Harriud. No caso aqui, eu posso trocar por diamante. Posso trocar por ouro. Isso daí já é uma das queimas do Harriud, tá? Pra quem estiver precisando de diamante ou estiver precisando de ouro. Pode estar utilizando isso pra conseguir diamante e ouro. Só com o Harriud. No entanto, com a nova atualização no jogo aí, você pode utilizar o seu Harriud pra conseguir Milliege. E aí você pode vir aqui e vender o seu Harriud por Milliege. Mas tem um grande porém nisso. Se você não é um dos usuários que tem o passe de evocador. E é esse passe aqui, ó. Passe de evocador. Aí você pode ver aqui que ele tem ali algo pra completar dentro desse passe. E tem várias recompensas aqui pra você tá resgatando. Caso você seja utilizador desse passe. E com isso daí você pode converter o seu Harriud Bound em Milliege, tá bom? Mas se caso você não for um desses usuários, você pode converter aí vendo anúncio. Só que você precisa utilizar aí um celular pra converter, tá bom? Então já tô explicando isso daqui pra vocês antes da gente ir lá no artigo. Pra vocês ficarem sabendo mais sobre a milhagem. Então bora lá no artigo deles agora pra você saber mais da milhagem. Vamos lá. Então estamos aqui no artigo, né? Que foi por onde eu comecei o vídeo aí mostrando pra vocês esse artigo. E eles já colocam aqui, ó. Caros pilotos, é o Explore e Play X por aqui. Temos algumas notícias interessantes para compartilhar com você hoje. A Milliege Shop, um dos recursos Play to On do Summoners Wars Clonical, já está aberto. Embora nem todos os sistemas Play to On tenham sido atualizados, você pode ter um gostinho de como o Milliege funcionará. No jogo antes da atualização oficial. Aqui está tudo que você precisa saber sobre o Milliege Shop. Então, olha só. Além disso tudo, o Milliege tem um Shop. E eu vou mostrar esse Shop aqui pra vocês dentro do jogo, antes da gente continuar. Então vamos lá no joguinho aqui rapidinho. Estamos no jogo e olha só. A Milliege Shop fica aqui dentro, ó. Você vem aqui, clica em Shop. No Shopzinho você roda tudo pra baixo. E temos aqui a Milliege. Então, dentro daqui você pode até mesmo trocar os seus Millieges sem entrar lá pelo Market. Mas olha só. Você tem itens para comprar por Milliege. Itens importantes pra progressão no jogo, tá bom? Então, com certeza, a galera que vai trocar a Milliege está atrás desses itens aqui, tá? Então, esse é o Shop e eles vão adicionar muito mais coisas conforme o tempo, tá? Digamos que essa daí seja a queima dessa Milliege. Que é por onde você vai trocar os seus Rarilds. Que é onde vai funcionar o sistema Play to On. Bom, então bora lá voltar pro artigo pra gente continuar lendo as informações. Aqui ele coloca pra você ler um tópico mais sobre o jogo. Qual é o objetivo do Summoners Wars Chronicle? Está quase na hora do Summoners Wars Chronicle. Um MMO que revolucionará a indústria global de jogos Web3. Recentemente atualizou sua Milliege no dia 13 para integrar ao X-Pla. E eu digo que sim, eles estão fazendo um sistema brabo dentro do Summoners Wars Chronicle. Porque eu vi o Summoners Wars Chronicle desde a Coreia. E todas as atualizações que eles vieram fazendo dentro do jogo. Pra até o jogo se desenvolver um Play to On, tá bom? Porque mudou muita coisa no sistema pra integração do Play to On. Muita mesmo. Até o sistema de minerar, recurso. Mudou muita coisa, tá bom? O objetivo do Chronicles é criar um ambiente Play to On. Aí você vai virar pra mim e vai falar bem assim. Ah, gatinho, o que é Play to On? Aí eu vou falar pra você. Cara, tem tudo no meu YouTube. Tu entra aqui no meu YouTube e roda tudo pra baixo. Tudo, tudo, tudo. Tem mais de 700 vídeos aqui pra você aprender sobre todas as plataformas que eu sou parceiro, sou ambasador. E olha só, tem um vídeo exclusivo da X-Pla aqui explicando o que é o Play to On completamente pra você, tá bom? Então, nem preciso dizer mais nada pra você. Meu vídeo tá aí. Vê quem quer, aprende quem quer, joga quem quer, ganha quem quer. Então, pra você aprender mais sobre o Play to On da X-Pla, volta nos meus vídeos. Se você não quer ficar rolando toda a minha timeline de vídeo, cara, simplesmente venha aqui e pesquise. Ou entre na playlist, tá bom? Tem várias playlists aí pra você aprender, tá? A X-Pla News aqui, ó, completaça. Não preciso nem falar mais nada. É só você vir e aprender mais sobre isso. Então, vamos voltar pro artigo, no qual a propriedade de ativos dos jogadores e valor de seu tempo de jogo e esforço sejam refletidos para melhorar a experiência geral do jogo. O jogo emprega tokenomics avançados e serão explicados com mais detalhes em nosso Magic em breve, que vocês verão comentados aqui por mim, porque eu tenho experiência de gameplay do jogo desde que se lançou no Coreia e também experiência da plataforma desde que ela lançou. Então, sim, eu vou ter muita propriedade pra comentar as coisas pra vocês. Após atualização do Miliage Shop, o Kronikos pretende integrar gradualmente, gradualmente. Então, não vai ser na primeira atualização que eles já estão dizendo aqui. A rede principal, X-Pla, conectando ao servidor Play2on, primeira vez em julho, tá bom? O que são Miliage e Miliage Shop? A atualização apresenta Miliage como uma nova moeda para integração com o X-Pla. Que os jogadores podem obter gratuitamente como o Rahild. O Free Rahild pode ser obtido por meio de várias atividades no jogo. E bora lá! Vou mostrar uma das atividades pra vocês, tá bom? Que vocês podem estar ganhando o Rahild. Vamos voltar no jogo! Então, bora! Estamos aqui voltando no jogo pra mostrar pra vocês o Rahild. E como você pode obter? Recentemente, eles colocaram aqui um desafio de coleção que você pode ganhar Rahild. Então, eu vou completar esse desafio aqui, ó. Ah, vou entregar o gelo que eles estão pedindo. Já ganhei um pouco de Free Rahild. Vou entregar a sardinha. Por isso que eu estou pescando. Eu preciso da sardinha. Ainda me falta um pouco de sardinha. Ah, Cachuca, você não tem toda a sardinha. Dá pra comprar essa sardinha? Vamos ver se tem alguém vendendo no market. E se compensa. Aí você vem aqui, ó. Comprar itens. Você tem material aqui de criação. E aí você vai procurar por sardinha prateada. Olha só. Quantidade. 800 Rahild pra 20 sardinhas. Compensa? Não. Então, eu vou ali farmar as minhas sardinhas. Pra eu colocar aqui no meu desafio de coleção. Tá bom? Então, faltam algumas ainda. E também tenho que entregar esses pampos galhudos aqui. Que é outro peixe. Peixe entregue, tá? Obviamente. Você está começando no jogo hoje. Você vai ter tudo isso? Não. Você vai ter 20 milhões de ouro. Pra poder comprar materiais pra pescar? Não. Mas, galera. Antes tarde do que nunca. Pra você começar a ganhar Free Rahilds, tá bom? Então, eu vou deixar o meu pescando aqui. Pra pegar minha sardinha. E completar minha coleção de Rahilds. Só tem aí pra ganhar Rahilds? Não. Você pode ser um vendedor extremo de itens aqui. E ganhar Rahilds também. Quer dizer que você vai ganhar Rahilds sempre? Não. Porque isso daqui é um mercado. Você deve aprender o que funciona aqui. Comprando e vendendo. Que itens estão saindo. Ir atrás desses itens. Ver se as pessoas estão interessadas nesses itens. Beleza? E outra forma de você ganhar Rahilds free. É você fazendo o evento de campo. Então, tem vários eventos de campo aí. Que te dão Rahilds. Então, você tem que participar. Por exemplo, esse daqui só dá pra quem pegar o ranking, tá? Olha só. Aqui já não dá. Aqui também não. Deixa eu ver se isso daqui é a caixa de Rahild. Não. Ó. Aqui outro evento que dá Rahild. Do boss. Vamos ver aqui. Não. Mineração. Caixa. Outro evento de boss. Mas só ali pro top 3. Que dá Rahild. Mais um evento aqui. E não dá Rahild. Então, tem um evento também. Que é o evento de amizade. E se eu não me engano. Esse evento aí de amizade. Que é dentro da cidade. De Calabã. Se eu não me engano. Ele dá Rahild. Tá bom? Então, temos que verificar aí. Se eles acabaram até tirando esse evento daqui. Porque era muito fácil de conseguir Rahild. Com aquele evento. Tá? Então, essas são as formas aí. No momento de ganhar Rahild. Então, vamos voltar lá pro artigo. Pra gente continuar o nosso entendimento aí. Tá? O máximo de 102 Rahild grátis. Pode ser trocado por 3 milhas. 10 vezes. Então, se você não tem o passe. Você tem que assistir 10 anúncios. Pra trocar a sua milhagem. E por que você tem que assistir esses anúncios. Pra integrar o sistema Play to On. Da X-Pla. Porque este sistema de milhagem. Faz parte de um dos 3 sistemas Play to On. Da X-Pla. E neste caso aqui. Ele converte parte da receita de anúncio. Para o sistema Play to On. E cria um ecossistema ali. Saudável. Onde se mantém com o próprio anúncio. Que passa dentro do jogo. Você não conhece o sistema Play to On da X-Pla? Ó. Meu canal. Volta nos vídeos. Que você vai entender os 3 sistemas Play to On da X-Pla. Beleza? Então, galera. Vamos continuar aqui. Rahild comprados por cristal. Na exchange. Não podem ser trocados. Então, aquele Rahild que tem lá. Que você compra por cristal. Não pode ser trocado. Porque aquele Rahild não é o Rahild Free. Não sei qual vai ser a utilização daquele Rahild no momento. Observe que a milhagem não pode ser convertida novamente em Rahilds Balde. Tá bom? Que é o Rahild Free. Então, neste caso aqui. Trocou. Já era. Cara. Você não vai ter como usar mais o seu Rahild. Tá bom? Já fica aí para vocês. Essa informação. Aqui mostra alguma das coisas que tem no momento na loja. Tá? Mas vai ver mais coisas no futuro. Aqueles itens que eu mostrei para vocês. Tá? Você deve estar se perguntando o que pode comprar no jogo com o Mili Age. A Mili Age Shop oferece uma variedade de itens. Incluído o Maximization, Blashing, Legendary Scroll e Mystic Scroll. Notavelmente o Maximization Marble só pode ser comprado com o Mili Age. E pode ajudar muitos jogadores a adquirir invocações desejadas para o crescimento de seu personagem. Importantíssimo. Tá? Importantíssimo. Aqueles itens são importantíssimos para você tentar a chance de pegar personagens repetidos. E fazer o máximo ali do limite do seu personagem. Tá? Os jogadores podem trocar seu Hario de grátis acumulado por Mili Age. Que eles podem usar para comprar itens da Mili Age Shop. Eles também podem converter sua milhagem em Xilion. Que é a moeda do fórum. E depois trocá-la por Xispla. Isso dá aos jogadores a propriedade direta do valor da sua jogabilidade. Além disso, ao obter Hario de gratuito e negociar itens na bolsa. Os jogadores podem experimentar emoções de negociar e aproveitar as oportunidades de crescimento rápido. Summoners Wars Chronicles visa oferecer tokenomics avançadas para jogadores Web 2 e Web 3. Eles projetam esse sistema para ser amigável para os jogadores Web 2 existentes. E ao mesmo tempo atraente para novatos. Beleza, galera? Então aqui eles falam mais sobre o jogo, tá? Se você tiver curiosidade. Tudo isso que é comentado do Summoners Wars Chronicles. Pô, 22 vídeos na minha playlist. Tu vai começar no Play to Earn. Se você não vê os meus vídeos. Inclusive o meu mais famoso aqui. É não erre no Summoners Wars Chronicles. Com várias dicas importantes para você começar. Tem outros vídeos super importantes aqui. Como os melhores NAT 3 e NAT 4. A gente vai atualizar a tier list que eu fiz aí de NAT 3 e NAT 4. Vamos ter tier list nova de NAT 5 aí. Para você aprender tudo sobre o jogo. Cara, tá completo. É aquele meu bordão de novo. Vê quem quer. Joga quem quer. Ganha quem quer. Aprende quem quer. O jogo primeiro. O Web 3 depois, galera. Então essa é todas as informações que a gente tem. Da mais nova atualização do Summoners Wars Chronicles. Que é a Mili Age Shop. Explicadinha para você nos mínimos detalhes. Mostrando dentro do jogo. Como funciona. Então, galera. Conteúdo insano. Se você gostou, deixa o gostei. Se você não gostou, deixa o gostei. Se você não gostei. Valeu, valeu. E até o próximo vídeo.